O Pancake acabou de vazar, a nova variação do Doces Ladrões de Halloween, tá muito bonita e diferente, vamos dar uma olhada, os créditos estão na descrição, então vendo por alto aí, já dá pra ver que é o mesmo mapa, de princípio tem os dois lados ali com os doces, só que a estética tá completamente diferente, com um verde e um roxo bem forte, e também no meio ali você consegue ver um chão meio de madeira, dá pra ver melhor nas outras fotos também. O Agora tem aquelas portas tampando o cenário, isso também eu achei legal, porque dá uma mudança, por exemplo, o cara tá invisível, mas ele tem que passar pela porta, então vai dar aquele negócio de surpresa, pode até um susto, dependendo, quando o cara for passar. E isso tem dos dois lados, tem algumas variações que tem menos portas, mas o princípio é basicamente esse, a cesta então tá desse jeito, o piso todo amarelo aí brilhante, o círculo, e o chão roxo, um roxo bem forte, bem bonito, como eu falei anteriormente. Tem variações também com foices do lado esquerdo, se tu começar como ladrão, e as portas, né? Eu não entendi exatamente o que é esse treco, não sei se é pra colocar o doce aí também, mas eu acho que não, deve ser algo que empurre o boneco, esse troço verde com um círculo aí no meio. Mas enfim, tem agora um ventilador lá próximo do botão, pra dificultar os jogadores de apertar, e um muro do lado direito, se tu começa como ladrão, vê que eles estão mexendo bastante no mapa, eu gostei realmente das mudanças, tem muito mais, como eu disse, o vídeo vai estar aí na descrição pra vocês darem uma olhada, beleza? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, um agradecimento a todos os membros que apoiam o canal, e é nóis, valeu, e fui!